Nós somos tão perfeitos juntos Assim tudo são muito mais fortes, é do que eu sou Homem-Aranha, vamos acabar com seu mundo Da mesma forma que o nosso mundo acabou Eu precisava da ajuda de todos vocês E é de eles que te ajudaram, de você rito Então foda-se, é isso mesmo Porque agora eu vou resolver isso todos vocês Até parece que não sabe quem nós somos Mas se perguntarem quem somos, juntos responderemos Somos aqueles que vão esmagar o Aranha Nós somos Verão